O balançar é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com você O balançar é uma loucura Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar com você Vamos dançar com você Oi, 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 oi Seja morena Vem balançar com você Oi, 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 oi É pra quebrar com você Vamos dançar com você